As cenas mostram o furto. Os bandidos levam algumas horas para concretizar todo o crime. Os bandidos estão cada vez mais ousados. Vivemos um tempo de pandemia, momento difícil na economia também. Está difícil trabalhar. E mesmo assim, os ladrões ousados não param de furtar. A gente está numa torneadora, que também faz conserto de rodas, aqui em Aparecida de Goiânia. Para ser mais exato, no setor Buriti Sereno. Ela fica aqui, na Avenida Liberdade, próximo também ao Garavelo. Funciona há mais ou menos dois meses. O pessoal conseguiu alugar com muito custo o galpão. Conseguiu comprar um maquinário, que inclusive estão pagando ainda. O maquinário estava por aqui. Organizando a oficina. Tudo com muito esforço. Até que na madrugada, na verdade ali, fim de noite, início de madrugada, de sábado para domingo, os bandidos que aparecem nessas imagens, captadas por câmeras de segurança de outros estabelecimentos aqui próximos, eles chegam ali no fim da noite, vão aqui ao lado, bem aqui do lado do galpão, tem um lote baldio murado, um lote sem ocupação de construção, murado. Tem um buraco lá no muro do lote. Eles passam pelo buraco do muro do lote. E aí, olha só, eles vêm bem aqui, ó. Não é nessa marca aqui, não. O antigo proprietário já tinha tido problemas com ladrões. Aqui eles tinham quebrado de uma vez anterior. É aqui, ó. Onde foi acabado de ser concretado, cimentado de volta aqui. Os ladrões quebraram a parede de concreto, ó, blocos de concreto aqui do galpão. Quebraram a parede, tiveram acesso ao interior aqui da oficina, da torneadora. Uma vez aqui, eles vieram aqui, ó, juntaram o que quiseram de equipamentos, de máquinas, de instrumentos de trabalho. E aí, depois, durante a madrugada, eles voltam com um carro. Daqui de dentro, eles já tinham rompido ali os cadeados. Eles voltam, abrem, estacionam o carro aqui e levam embora quase tudo que tinha aqui de valor. Depois de terem montado tudo e separado. Coisa que parece dada. Coisa que parece gente que conhece os equipamentos, sabe o valor e sabe o que é que pode ser furtado de valor. E aí o pessoal ficou no prejuízo. O que que aconteceu? Vocês fizeram, né, a ocorrência lá na Polícia Civil, ali no quarto DP, no Garavelo. Na segunda-feira. Como é que vocês perceberam que tinha acontecido isso aqui? Só na segunda, quando chegaram pra trabalhar? Só na segunda, quando cheguei pra trabalhar. Aí, abri a porta. Quando abri a porta, aí olhei o buraco na parede e levou todas as máquinas. O que que eles levaram aqui? Levou uma máquina de montar pneu nova, compressor novo, furadeira de bancada, esmeril, macacos, todo tipo de ferramenta. Ao todo, assim, se for somado, dá uns 40 mil reais de ferramenta. Prejuízo pra um negócio que tá começando. É, nós estamos começando agora, né. Tá pagando muita coisa ainda. É, algumas coisas nós estamos pagando ainda. Como procedimento correto, eles procuraram a delegacia que responde aqui a circunscrição, né. Delegacia de Polícia Civil, no caso, o quarto DP, ali no Garavelo. Registraram o boletim de ocorrência, isso na segunda-feira. E aí, de segunda pra cá, como é que é? Vocês já tiveram alguma notícia? Não, aí de segunda pra cá, até agora, não tive nenhuma notícia, não. Aí, os polícias não vêm cá, não falou nada, aí eu que mando mensagem lá, aí o rapaz me responde. Diz que tem que ver a agenda dos agentes lá, pra eles virem aqui, até agora não respondeu nós. Aí nós, fica aí, nem ferramenta pra trabalhar não tá tendo, trabalhando na unha mesmo, sabe. A esperança que a gente tem é que, de recuperar as máquinas, que é caro, né. A máquina de montar pneu mesmo, a máquina de montar pneu é 11 mil reais, só a máquina. Que é máquina boa, né. Aí nós estamos na esperança aí, vamos ver o que acontece, né. A gente tentou contato com o pessoal da polícia, ainda não recebemos uma resposta, mas fica aí o apelo do pessoal que foi furtado, teve um prejuízo muito grande, tá até meio difícil de trabalhar, de conduzir o trabalho aqui, a oficina é recente. Fica o apelo pra que a polícia corra aí atrás desses bandidos que levaram aqui o sustento desse pessoal.